Olá, pessoal! Muito boa noite! Obrigado por você nos acompanhar aqui no Domingão do Carnão, mais uma edição especial e, mais uma vez, nós estamos na prateleira de cima do agronegócio brasileiro. Eu tenho um convidado aqui muito especial, que mora no meu coração, é o meu grande amigo Eduardo Biagi, o querido Duda. Você está bom, Duda? Muito bem, obrigado, Carnão. Melhor agora com você. 27 de setembro é uma data toda especial, né, Duda? Quantos anos, Duda? Quem? Como é que você sabe dessas coisas? Você viu, eu faço uma lição de casa certinha, né, Duda? Eu preciso descobrir a data de aniversário dos meus amigos e eu decidi fazer uma homenagem para você colocar esse programa no ar no dia do seu aniversário. Quantos aninhos de vida? 7 e 2. Olha só, 7 e 2. Que beleza, maravilha. Ô, Duda, vamos contar uma história. O pessoal vem aqui no Domingão do Carnão e o pessoal, eu começo falando assim, conta a sua história. Então, eu queria, você vem de uma família super tradicional aí de agricultura, do setor de cana. Eu queria que você contasse um pouquinho a história da sua família. E quando eu vou lá na usina, sempre vejo a foto do seu pai, do seu avô lá. Me conta um pouquinho dessa história. Pois não. Eu sou de família italiana. Meus quatro avós eram italianos. Sendo que do lado da minha mãe, ela mesmo veio da Itália com 15 anos. Então, eu sou um italiano puro nascido no Brasil. Meu avô, que tem a foto lá, o Pedro, veio da Itália com o pai dele ainda e com os filhos, 12 filhos. E se radicou na região aqui, perto do Sertãozinho, Pontal, mais especificamente. E veio fazer a América, né? Depois da guerra. Bastante depois, fim do século. Ele, ele, meu avô era da região de Pádua, do Vêneto, e minha mãe de Rimini, na Emília Romanha. Se encontraram por aqui, casaram. E meu avô tinha uma olaria quando veio a grande crise, em 29. Ele tinha um dinheirinho embaixo do colchão e arrematou, em praça pública, a usina da pedra, que hoje é nossa. E dali nasceu a relação da família. Meu pai eram quatro irmãos, ele incluído, e oito irmãs. E ele trabalhou muito nessa usina. E quando ele tinha 56 anos, se não me engano, por aí, ele vendeu a usina que ele tinha, a usina da pedra. Na época, tinha já a Santa Elisa, junto com o cunhado dele, o Sr. João Marquesi. Ele vendeu, no caso, a pedra era para os três filhos, mais velhos. Porque um dos homens era o caçula dos 12. Foi o único que estudou. Ele ficou fora do negócio da usina. E, então, começou em 31, crescendo, crescendo. E só cresceu até hoje. Estamos preparando a quarta geração, já. Aí, eu fui fazer agronomia. Mudei para Piracicaba, para fazer o terceiro, na época, a gente fazia o científico, né? Para fazer o terceiro científico, que fazia junto o cursinho. Teria uma vantagem de ganhar um ano. Ah, entendi. Mas a gente tinha convicção que eu tinha que fazer a Exalc. Entendi. Na escola lá de Piracicaba, né? Mas entrei, não entrei em Piracicaba, entrei em Curitiba. Mas meu pai me deu um dos melhores conselhos da vida. Ele falou, como é que é a escola lá? Falei, é boa. Vou ser calouro de 50. Seria calouro de 50 anos, cinquentenário. E são quatro anos. Aí ele me disse, olha, nada vai fazer melhor para você do que dois anos de trabalho, e eu lembrei de dois anos de estudo. Você vai fazer uma boa faculdade? Hã? Vai ter dois anos. Você vai ter que fazer vestibular de novo? Pode ser três. Pode ser quatro. Tem que entrar. Aí eu corri para lá, fiz a inscrição. Graças a Deus. É uma boa escola, uma ótima escola. Tinha 50 anos já. Já tem quase 100, né? E formei em 71. Em 71 formado, eu vim trabalhar na usina. Até então, conhecia vacas só para tomar leite de manhã no curral, nas férias. E meu pai tinha uma sociedade, como o senhor Mário Titoto, primo dele. Uma fazenda chamada Fazenda Fazendinha. E aí, então, ele me pediu para tomar conta da Fazendinha. Foi minha primeira missão. E aí vem a história toda, com a ligação com o gado. Primeira pessoa. As duas primeiras. Eu tive muita sorte. Porque as duas primeiras pessoas que eu procurei foram o Adir e o doutor Fausto. O Adir, que era conhecido amigo do meu pai. Meu pai me orientou para falar com ele para escolher o gado para registrar. Porque na Fazendinha tinha um gado de muito boa origem. Era do Lamartine Mendes, de Uberaba, muito famoso. Cara limpa. Mas o livro era aberto ainda. Naquela época, você chamava a comissão da BCZ e se ela entendesse que sim, que estivesse dentro do padrão racial, registrava. P.O. direto. Daí em diante é que passou a existir o LA. Ô, Duda, esse gado da Fazendinha, que já estava lá quando você chegou, ou você comprou esse gado também? Já tinha lá? Já estava lá. Esse sócio do meu pai, o Mário Tito, é que tomava conta. Ah, entendi. E por circunstância, eles tinham a Fazendinha e uma outra fazenda aqui perto de Ribeirão. Eles fizeram um acerto entre eles, que a Fazendinha ficou só para o meu pai. Ah, entendi. Mas o Mário que tomava conta. Então, ele me passou a administração da Fazendinha. Entendi. Foi o meu primeiro trabalho. Como é que era o seu trabalho lá? Ficou você no 100% fugado ou você dividia ainda o trabalho da usina? Não, sempre dividi, Carnão. É? Nunca perdi a minha função, que era agrícola, como agrônomo. No passado, eram tudo separadas, empresas separadas. Aliás, em 71, a usina era uma empresa, a cana era pessoa física, era baldilho e biagem. O gato da Fazendinha, também no começo, o proprietário era baldilho e biagem. Ah, entendi. Entendi. E eu sempre exerci a minha função, aliás, brilhantemente na usina. Vem cá. E sempre tive o apoio, e sempre tive o apoio restrito dos meus irmãos. Pois é. A sua área, então, era, vamos dizer, a lavoura. Cuidar de lavoura. É. Como bom agrônomo, era cuidar da lavoura. Cuidar da lavoura. E tenho dois projetos que eu tenho muito orgulho de ter participado e desenvolvido, que é o uso da vinhaça como adubo, foi inteirinho desenvolvido dentro da usina da pedra, hoje é uma realidade, não tem usina que não usa. E o transporte de câmara com contêiner, que nós fazemos com as vantagens danadas. O contêiner é aquela, vamos dizer, que parece uma tela, né? É. É um tipo de contêiner. Mas o sistema é aquele em que você tem um... A cada grupo de talhões, você tem um pátio, onde funciona uma pá carregadeira, uma retro... Pá carregadeira mesmo, só que é... Então, o trator que puxa o contêiner vai da máquina, da colherdeira no pátio. E aí troca a carroceria, a empilhadeira, empilhadeira. Tira a carroceria do trator e põe num caminhão que faz o circuito pátio, usina. Entendi. O caminhão não entra mais na cana. O que entra são tratores que dão pisoteio, que não compactam o solo. E não exige caminhões especiais, como a gente tinha, que ter caminhão com duplo diferencial, porque senão encalhava na lavoura, fazia aquela buraqueira desgraçada. Entendi. Isso tudo foi superado com esse sistema. Da cana, eu gosto de ver ela nascer. Eu acompanhava muito, sabia talhão por talhão. A variedade, aquela variedade nova, o espaçamento, não sei o quê. Ela nascer bem ou nascer mal, eu acompanhava. Depois que ela tomava um certo tamanho, aí fica sem graça. Eu só queria saber quanto ela produziu mais tarde. Agora, isso aí evoluiu uma barbaridade. Outro dia, aí mesmo, na usina da pedra, eu estava aí, o Luiz Otávio me levou para conhecer o viver de muda lá. Negócio impressionante, hein, Duda? Agora, a gente não faz, mas o plantio agora é semente de cana. Como é que é a história? É uma evolução. Está passando por uma evolução no plantio? Impressionante. Impressionante. Porque o plantio sofreu, com a falta da mão de obra, ela foi obrigatoriamente para o plantio mecanizado. E o plantio mecanizado não foi uma boa solução. Foi tirada, chupada do sistema americano, do sistema australiano, principalmente. Você tem uma ideia? Eu fui na Austrália em 73, já não tinha nem memória de corte de manual lá. 100% mecânico, nós estávamos introduzindo a máquina aqui. Mas foi para um sistema para pequenos plantadores. Que ano foi isso? Hã? Que ano você falou que foi isso? 73, 74. Em 73 já não tinha mais... Não. Cuba já não usava. Não. Já tinha máquina. E ficou, desde então, uma solução de plantio caro. Ruim. E agora, com as tecnologias modernas aí, estão chegando a vários resultados importantes. Mas evolucionando tudo, muda tudo. Hoje você faz muita tal da meiose. Mais ou menos é o seguinte, você planta duas ruas e deixa o espaço para 12. Então, você tira a muda daquelas duas para plantar o resto. Porque um grande custo no plantio é o transporte da muda. Se você não tiver um planejamento 100% de plantar naquele local a muda, que daí dois anos você vai replicar, você pode circular muito por aí com muda. O conceito do container também é muito usado hoje no transbordo. O transbordo é uma palavra... Essa palavra transbordo é uma palavra muito utilizada hoje. Eu acho que não só na cana, mas na lavoura de uma forma geral. Para adubo, não é? Tem tido uma progressão e o setor sul-grupo-gareiro teve um... Soube, através dos tempos, transformar as dificuldades em vantagens. Falo isso, por exemplo, da vinhaça. Que era um tremendo problema de poluição, jogando nos rios, jogando na terra, matava tudo. Hoje ele é 100% usado em adubação. Outro problema foi o bagaço, que não tinha onde pôr bagaço mais. Não existia. Não se usava o bagaço. Hoje falta bagaço. Se tivesse mais, seria melhor. A fermentação... Plástico estão fazendo a partir da... É tecnologia dominada, mas ainda não se usa em uma escala interessante, porque está se acomodado no reciclável e não no biodegradável, como é o nosso plástico. Mas ainda vai crescer muito. Tem muitas soluções por virem ainda. Muito bom, Duda. Agora é o seguinte, vamos lá. Vamos voltar lá atrás do tempo. Quer dizer, em 1971, é interessante porque nós estamos nos aproximando. o ano que vem é uma data extraordinariamente importante. São uns 50 anos de seleção. E 90 da usina. 90... É, é 90 da usina. Olha só, gente. Eu acho que a gente precisa começar. 90 da usina, 50 de seleção. Gente do céu. Olhando em perspectiva, às vezes a gente vai vivendo e acaba não olhando no retrovisor o tanto de coisa boa e importante que já foi feito, né, Duda? É verdade. Tem hora que você acha que 50 anos passaram devagar e tem hora que acha que foi muito depressa, né? Pois é. Sei lá, eu tenho essas duas sensações, às vezes. Mas, na verdade, é muito tempo, viu? Ah, é tempo demais. Vamos falar um pouquinho da história. E o bacana de falar da história da Carpe é que ela está bem estruturada. A gente já, vamos dizer, contou um pouquinho. A gente vai falando um pouquinho dessa evolução ao longo do que aconteceu aí, ao longo do tempo, né? Você estava falando do Adir. O Dr. Falso trabalha contigo desde o comecinho, né? Acho que ele começou em 72 aí, né? É, o Adir foi a pessoa que meu pai me indicou para apartar esse gado que já existia, para ver qual que dava registro. Então, foi o meu primeiro contato. Foi o Adir. Olha a minha sorte. Primeiro Adir. Aí, existia, abrindo também aqui, a Lagoa da Serra. Era um tio e um grande amigo, que me ensinou muita coisa também, o Luiz Lunardi. Só que ele era girista. Ninguém é perfeito, né? Pois é, eu ia falar que ele era avançado para a época dele já, né? E a terceira pessoa foi o Dr. Falso, que na época era o diretor aqui do Instituto de Zootecnia de Sertãozinho, que trabalha com gado, que é um tremendo conhecedor, né, Dr. Falso? Então, eu tive muita sorte por ter essa base me aproximando de pessoas que até hoje são referência, né? Ô, Duda, e aí, Dr. Falso chegou em 72, como é que foi essa história do registro do gado aí? Que você já deu um estalo, falou assim, do dia para a noite você valorizou o gado muito. É a primeira venda. Eu cresci muito o meu conceito na família, com o meu pai, pessoalmente. Porque me orientaram para registrar, eu registrei. Me orientaram para inseminar, que a Lagoa da Serra é do mesmo ano. Então, quem tinha touro lá era o Sr. Rubico, o Sr. Toro. Então, comecei. E fiz a minha primeira venda quando os animais não eram nascidos. Eu vendia, se não me engano, 56 tourinhos para entregar depois da desmão. Depois de nascido, sei lá, não lembro. E o valor desses tourinhos? O Sr. Baldilho deve ter falado assim, esse menino vai longe. É exatamente o que eu penso. Pelo menos pensado, viu? O valor dos 56 era pelo menos um terço da fazenda, metade, sei lá. Era uma época de ouro, já nascia assim, animado. Por isso que animei também quando era hora, né? Ô, Duda, e aí tem uma história sua também. Você acabou indo trabalhar na Lagoa, né? Me conta essa história. Em 79, não é isso? A Lagoa era do meu tio e de um grande amigo, Luiz Lunardi, que era sócio do Adir. Foi sócio do Adir. Por isso que ele é 2L, é Leonel Lunardi. E houve a dissolução da sociedade deles. E ficou 100% com o meu tio. E eu era freguês da Lagoa, eu era cliente. E era muito amigo do Lunardi. Eu frequentava muito a Lagoa. Eu conhecia as pessoas do interior, do estado, que vendiam. E meu tio, que sempre me deu muita corda, me escutava, me tinha minha opinião. Eu adorava ele, porque criança adora, né? Quando mais velho. Vem de opinião. Vem de opinião, então, como agrônomo e tal. Eu adorava ele. Ele morreu muito novo. E meus primos lá, na época, não tinha ninguém que distinguia. Vaca de burro. E me pediram para ficar um tempo lá. Mas mesmo durante a Lagoa, eu não deixei minhas obrigações na usina. É, você é um caboclo que trabalha muito, hein, Duda? Porque aí você multiplicou por três suas tarefas. Quando eu penso isso, a energia era muito grande mesmo. Porque, além de tudo isso, os leilões, né, carnal? Pois é, ué. Não falhava um. Estava em todos. Quantas e quantas vezes nós saímos de Ribeirão, eu, Adir, para ir em um leilão em São Carlos, em São Paulo. E aí voltava, e voltava, e voltava. Eu lembro daqueles leilões que tinha ali no Parque da Água Branca, né? É, os leilões que o William Cury promovia. Foi outra pessoa que me ajudou muito na parte, principalmente na parte comercial. Porque ele me convidava para todos os leilões. Eu era principiante, ele já era mais veterano, né? Aham. E foi... Aliás, eu quero abrir um parênteses aí, porque foi dessa época, isso é o ano, vai, 1987. Aí eu lembro bem, porque é quando eu entrei nesse negócio, e em 1987, eu lembro que... Você estava na Revista dos Criadores? Eu estava na Revista dos Criadores, exatamente isso. É, é. E eu lembro que fui aí com o Fábio Fattori apresentar uma campanha para você, porque você tinha vendido em todos os leilões do William Cury, e a média que você tinha feito dos leilões era mais... A melhor média de todos. E eu lembro que nós fizemos um anúncio chamado Nossas Médias Não São Médias, São Altas. É isso mesmo. Olha, você lembrou bem aí. Então, na verdade, aqui vai um reconhecimento, mais uma vez, um agradecimento, porque você já é cliente da Publique, antes da Publique existindo. Eu te conheci, eu lembro de um texto que eu li, gostei, na Revista dos Criadores. Ah, eu. Aí que ele despertou o interesse de se aproximar. Eu estava começando a divulgar, a fazer propaganda. Era um bicho novo isso, né? É verdade, é verdade. E você, de certa forma, você logo percebeu também que era muito importante para a seleção, para o gado PO, para o gado registrado, era muito importante criar uma conexão com, digamos assim, o mundo real. E aí é uma coisa que você bate nisso há muitos anos. É, porque quando nós fomos para lá, nós começamos a comprar gado. Não tinha gado. E comprava macho, fazia engorda. Depois comecei a mandar fêmea daqui. Foi aumentando, mas como muito tradicional. Só pensava realmente em fazer cerca, pôr sal no coxo e engordar uns garrotes. A cria é muito mais complexa, né? Aí eu fui formando aquele rebanho não registrado, a partir do próprio gado registrado. Os refugos, que não eram defeituosos, e foi aumentando. E aí tive uma sorte que o mesmo... O mesmo Amílcar Tobias tinha um gado de origem minha, em Lins. Nós compramos o gado dele e aumentamos, então, um pouco mais de fêmeas na fazenda. E foi crescendo até o estágio atual. É, na verdade, o primeiro confinamento lá da Cibrapa é em 93. É, não, eu estava esquecendo. Nós tínhamos um grupo aqui, que chamava Grupo do Confinamento. O confinamento era uma coisa nova. E nesse grupo participavam. O geneticista, o doutor Fausto, geneticista vegetal, especialista em milho, o doutor Carlos Benettini. Um fabricante de ração, um técnico de ração, um engenheiro civil, quatro proprietários de pequenos confinamentos para fazer teste. Enfim, nós nos reunimos oito vezes por ano para conversar sobre confinamento, chamava Grupo do Confinamento. Entendi. Então, nós estudávamos por parte. Falava, vamos falar a instalação. Ficavam tantas reuniões, tanto tempo quanto pudesse, que precisasse. E levávamos a sério. Nunca falha, ô, Daniel. E lá nós aprendemos muito. Aprendemos muito. Aplicando determinadas coisas nos próprios confinamentos próprios. Que eram pequenos, de no máximo 500 cabeças, 600 cabeças. mais suficientes para a gente aprender. Viajávamos. Se parte viajasse, trazia o resultado. Fomos para a África do Sul, fomos para os Estados Unidos, ver confinamento. Visitávamos aqui no Brasil os confinamentos que existiam, que estavam começando. Então, quando eu fui para o Mato Grosso, eu já tinha essa base. Mas eu não tinha genética suficiente, como tem hoje, para ter resultado econômico. Então, uma vez eu fiz essa conta, eu fiquei invocado, falei, o que é esse tal de desfrute? Mas o que você faz esse desfrute? Porque desfrute, teoricamente, é o que você mata sobre o que você tem. Você tem 100 cabeças, mata 30, é 30%. Mas na hora que você for fazer, você vai ficar com muitas dúvidas. Cabeça? Não, então tem unidade animal que equipara uma cabeça com outra. E tem também, eu fiquei em dúvida, se faz com essa unidade animal, ou faz com que você lê que o desfrute de tal país é X, como será que ele foi feito? Você não pode comparar um desfrute de um confinamento com um desfrute criado a pasto, qual é o ideal. São completamente diferentes. Não são comparáveis. E acredito que, quando comparo, por exemplo, o Brasil é criticado, muitas vezes, por nós mesmos, por ter um desfrute muito mais baixo que nos Estados Unidos. E citam isso como potencial. Ora, isso é devido ao modelo escolhido. Se você fizer confinamento, pode fazer mal, ou bem, você vai aumentar o desfrute. Pode ser com bruto prejuízo. Ô, Duda, e aí, quer dizer, em 93, se assume a Lelói, em 95, você faz o primeiro abate técnico, né, esse dos, com mil, mas não é um abate técnico, é com mil, duzentos e oitenta, Garros. Eu tenho número, viu, Duda? Castrados. Pois é, castrados. E nessa oportunidade, feito com muito critério, com grandes mestres, vários, o doutor José Barbosa dos Anjos, que era o papa da qualidade aí, as análises feitas pelo doutor Pedro Felício, doutor Alexandre Jazebics, doutor Lobo, lá da Federal, que trabalha junto aos frigoríficos, e a comprovação, constatação, né, de que 97% das carcaças seriam consideradas cota Hilton. Pois é. Até hoje é a melhor cotação, classificação de carne para negociação internacional. Aí, em 96, você fez o segundo abate técnico, em 96. Aí o doutor Fausto me falou, Duda, faz inteiro, e vai ser muito melhor. O mercado era muito dividido, havia muita pressão para não comprar boi inteiro dos frigoríficos. Havia campanha aberta na imprensa dos frigoríficos contra o gado inteiro. Então, nós fizemos de novo os mil e tantos animais, tudo igualzinho, com classificação, com análise das carnes, e ficou comprovado que o inteiro era muito melhor que o castrado, como resultado para o criador. Isso ajudou muito a definir o mercado. Aí que nós comparamos inteiro com castrado. Teve um quarto abate que foi o precoce. Ah, é? Primeiro foi o castrado, segundo o inteiro, depois inteiro é castrado junto. Certo. Outro ano. E aí que nós fizemos o precoce e o alterando o quinto ano ainda, fizemos um estudo com o inteiro, eliminando aquele castigo que dá antes de abate. Porque a diferença do inteiro para o castrado, negativa, é que o inteiro tem um pH ácido, que protege a carne, um aspecto pior e que vale segundo o frigorífico, deprecia a qualidade da carne. Agora, era feito um descanso dos bois na propriedade e depois outro no frigorífico. E o frigorífico na época aceitou fazer. Aí foi um número menor, acho que 150 animais, não me engano, foi feito sem o, sem a restrição da água. E resolveu o problema, melhorou o pH. Havia uma crença que o confinamento com o Nelore não seria possível, porque ele era muito bravo, não parava no coxo, pulava tudo, arrebentava tudo, era nervoso. Como eu já tinha feito confinamento do nosso grupo aqui, nunca tivemos um problema desse, eu tinha certeza que não era isso. Mas a cabeça dos técnicos e também de muitos criadores era que concordavam com esses pensamentos, sabe? Dmitiam que isso era verdade. Isso é verdade e no mau manejo, se manejando direito, tanto é verdade que na pista. Nunca ouviu falar de problema do Nelore. fugir, ficar bravo, machucar. Bom, a década de 90 foi interessante nesse aspecto e foi aí que surgiu a nossa expressão o novilho, Nelore, precoce, carpa. Olha só, a gente dessa época tem esse trabalho aqui, que é um trabalho divisor de águas, eu considero. O novilho precoce nasceu com o conceito de cruzamento industrial. teoricamente, o novilho precoce é um produto do cruzamento industrial. Você cruza esse com isso, você tem um novilho precoce. Eu fiz questão de lançar novilho precoce carpa, 100% Nelore. 100% Nelore. Para provar que animais 100% Nelore tinham boa performance. Ele não só era boa, e o Nelore toda vez que é solicitado a melhorar, ele corresponde. impressionante a capacidade de resposta aos mais diversos aspectos da seleção do Nelore. Ah, é um, como é que chama? Tem muito, teve muito, e talvez ainda tenha muito preconceito, né? Tem, você vê esse problema da qualidade da perna. Há muitos, há muitos, muitas considerações para fazer. Quando você fala que uma carne no prato é boa ou não é boa, não é só a raça. Aliás, a menor importância é a raça. Mas sim, como que ela é criada, como que ela é abatida, como que ela é guardada, como que ela é congelada, como é que ela é esfriada, como é que é resfriada, como é que... E é tudo feito errado normalmente. Tudo. No Brasil, você pendura o boi pelo pé no frigorífico. É errado. Tem que ser pelo pé, é isso. No Brasil, se esfria muito rápido a carne, é errada. Tem que esfriar menos, porque senão ela endurece. No ponto de venda, não tem temperatura correta, tudo errado. A dona de casa guarda no freezer, descongela no micro-ondas ou no sol, corta errado. Então, tudo isso... É a lição certinha para dar tudo errado. É verdade. É verdade. E mesmo assim, a gente come uma carne Nelore nessas demonstrações aí que o Nelore tem feito e é uma maravilha o resultado disso. Nessa década de 90 também, você começou a fazer o programa de melhoramento genético. eu tenho anotado aqui que foi de... Estou mais aprendendo com você hoje do que ensinando. Hoje é comum falar de programa de melhoramento, mas lá naquela... no distante ano de 96, não era tão comum. Melhoramento nasceu numa palestra ali no JP, que a Nelore promovia e que o Nelson Pineda comandava a maior parte delas. De uma reunião sobre melhoramento nasceu o PMGZ. Pois é. A obra do... Nelore do século XXI, chamava a série. É, lembro muito bem disso. Lembra? Participei desse simpósio, que chamava. Carlão, falando de qualidade, me lembrei aqui, eu posso até daqui a pouco procurar, eu tenho um documento aqui do doutor Pedro de Felício, que é o maior entendido de qualidade de carne. Ele acompanhava esses abates, acompanhou todos esses abates, no fim, a gente mandava carne para ele e ele analisava os mais diversos aspectos. e quando eu estava fazendo o experimento de superprecoce, eu confinei animais e abati com 14 meses, com 450 quilos, a carne era... Ele analisava e falou que a carne estava espetacular, depois de embalada já. E eu estava na Nelore e tinha o início do Nelore Fest. O início do Nelore Fest na minha gestão era um jantar só para a diretoria, com a família. E eu levei um pouco dessa carne do superprecoce. E ela fez um sucesso entre os diretores, aqueles que estavam presentes, fora de série. No ano seguinte, o Nelore Fest começou a crescer. Eu já não era presidente. Mas aí me pediram para levar a carne de novo. ia ser lá no restaurante do rapaz, como é que é? Varanda. No Varanda. E entenderam que melhoram. Então eu pedi a carne lá no Mato Grosso, com o Marcão, combinei com ele, uma parte lá. Mas depois preferiram mandar os boi para serem abatidos aqui no estado de São Paulo, num determinado frigorífico. Então eu mandei, acho que meia dúzia de boi, sete ou oito bois. E ele fez os abates, aproveitamos para fazer, colher os dados para classificar, e fez a análise da qualidade. E me mandou esse bilhete que eu tenho aqui até hoje, me dizendo o seguinte, a carne foi mal resfriada, você vê um detalhe, e não te aconselho a usar no jantar de amanhã, porque vai estar dura. e eu não dei bola para aquilo e usamos do mesmo jeito, foi o maior arrependimento, estava um pau a carne. Só porque ela foi mal resfriada. Você vê a importância desses aspectos. E ele cita todos os dados nessa comunicação interna, vamos dizer. Entendi. E aí, lá em 98, você fez a inauguração do recinto lá na Cibrapa. Foi antes que eu estava aqui, não é? Foi antes. Exatamente. Em 98, foi a inauguração do recinto. O recinto foi inaugurado no ano seguinte, porque teve um dia de campo no ano anterior, não é? Teve embaixo do bambu. Exatamente. Eu lembro muito bem desse dia de campo. Foi um sucesso, né? Tinha acho que umas 500 pessoas. Um sucesso extraordinário. Você estava num cartãozinho desse tamanho assim com você lá, de dia de campo, e esperávamos umas 40 pessoas, foi mais de 300. Sabe, uma das pessoas que estavam lá, me lembro bem, porque eu conversei bastante com ele, era o Sr. Rubico de Carvalho. O Sr. Rubico de Carvalho estava lá nesse dia de campo. Muito legal. O Sr. Rubico fez várias manifestações, melogiando. Muitas. Muito bacana. Foi muito bom. E aí, no ano já, e aí você inaugura o recinto, em 99, você faz um deilão já de 4 mil bezerros, né? E 4 mil bezerros lá em Mato Grosso. E aí já vem os anos 2000, e tem muita coisa, tem muita história bonita, tem Fano, tem 30 anos da Carpa, e aí em 2002 que você inaugurou o recinto da Carpa aqui em Serrano. Que na verdade... Esse recinto do Mato Grosso, deixa eu voltar um pouco. Foi em função do grande sucesso que os leilões faziam, né? Aham. Porque esse dia de campo aí foi embaixo do bambu, não tinha estrutura nenhuma. Foi embaixo de um bambu gigante que tem lá, umas moitas enormes, quase ao ar livre, né? Aí fiz aquele recinto que é um projeto que eu acho que deu muito certo, um arquiteto da Barra do Garça, genial, e ficou muito bom. Depois eu repeti com a planta idêntica aqui em São Paulo, no Serrano. Pois é. E nessa história, uma coisa interessante, aí nessa época já do Lufo, alguns anos para cima, a gente já estava se aproximando de 20 mil registros, um pouquinho aí em 2010, quase 25 mil registros. Hoje a Carpa já está perto de 40 mil registros da PCZ, né? Acho que já passou até, Carlão. É, né? Muito espetacular, né? Uma história fantástica. Agora, um outro momento importante da sua vida também, que eu acho que a gente precisa ressaltar, é o momento que você assume a presidência da PCZ. E até por conta desse momento, daqui para frente nessa entrevista, vai ser a primeira vez que eu vou ter uma jornalista convidada aqui nesse programa. Vai ser diferente. e eu tenho certeza que você conhece essa pessoa. Vou pedir para essa jornalista queridíssima ligar a câmera e aparecer aqui para a gente. Estou falando da Márcia Benvenuto. Olha aí, Duda. Surpresa para você, viu? Oi, Marzinha. Parabéns, antes de tudo, da pergunta. Parabéns pelo aniversário. Parabéns pelas realizações, né? Dessas últimas semanas. Muito obrigada por essa deferência, Carlão, de participar aqui do Domingão do Carlão. Muita honra de conversar com você, Duda, uma pessoa que eu admiro demais e acompanhei principalmente o momento ali na ABCZ, mas o Duda tem todo esse aspecto, né, que vocês vinham já conversando sobre uma liderança, um representante de uma classe, uma pessoa que dá voz, né, a um segmento. Na ABCZ, eu tenho muitas coisas para destacar ali da gestão do Duda, mas eu prefiro que ele faça isso, porque eu acho que foi um momento que a ABCZ realmente teve uma representatividade muito intensa no setor, no cenário político, econômico, em discussões sobre sustentabilidade, meio ambiente. Aconteceram muitas coisas, naquela época, né, eu lembro que, politicamente, a ABCZ sempre foi muito respeitada nessas, politicamente, junto ao governo, sempre, como entidade delegada, né, ela tem sempre obrigatoriamente uma ligação grande com o Ministério da Agricultura, mas ela é muito respeitada em todo o governo. nós vivemos, por exemplo, a fase dos toros contrabandeados de sêmen, né, tivemos um problema com o giro muito grande, tivemos um problema ambiental, de discussão do código florestal, e a ABCZ teve realmente presente em tudo. Nós tivemos meio ambiente, como a Márcia falou, na Rio 92, foi uma administração voltada para o sócio, né, e para a associação, para fazer o melhor possível. Investimos muito em treinamento da equipe, em hierarquia, hierarquizar, em meio de trocarizar, prestigiar os funcionários, cuidamos do patrimônio, reformamos, se não me engano, todas as sedes no Brasil inteiro, construímos um escritório de Campo Grande, investimos no parque, de exposições, tanto no que era visível, como no desencanamento, na gestão da água, na limpeza, porque já vivíamos reclamação, como o parque está colocado dentro da cidade, havia muitos problemas com o promotor, gestão da festa da esposa e burro, o barulho, tinha muita gente reclamando, mecanizamos a limpeza após uma exposição que demorava semanas, passamos a fazer num dia, troquei toda a frota da esposa e burro, de tratores, de toda, toda, não ficou um para trás, de veículos, não são tantos, mas custam, nomeamos já, não compramos, mas investimos bastante na estância OT, agora mudou o nome, não é, Márcia? Mudou o nome, eu não sei direito, mas acho que é Fazenda Experimental ABCZ. Fazenda Experimental ABCZ, legalizamos ela, por exemplo, com o meio ambiente, com a reserva, legal, enfim, fizemos muita coisa de boa nesses três anos de gestão. Agora, dos feitos do Duda também, eu lembro muito uma obra que eu fiquei acompanhando, o passo a passo dela, a evolução de cada etapa, que são as obras que diz que prefeito, prefeito, por exemplo, não gosta de fazer, né? Obra enterrada. Aquele sistema de drenagem, de irrigação, tudo automatizado, da pista, Torres, Homem, Rodrigues da Cunha, é fantástico. É uma coisa que hoje ninguém vê, tá lá um gramadão, não, né? Mas aquela obra, ela foi muito bacana. Aquilo me tirou o sono muito tempo. Porque nós recebemos uma pista de areia. A pista já estava muito ruim, na verdade. Teve oportunidade, acho que foi que na Zé Olavo, de fazerem um jogo da seleção brasileira de vôlei. Foi. Então, isso acabou de... E nós estávamos, nós assumimos, muito próximo da Sponel, se não me engano. normalmente é assim, era assim, em setembro. Em espanhol, eu vinha logo dizer que não dava tempo de pôr grama. Então, nós completamos de areia, mas era horrível, né? Era horrível. Agora, fazer tudo direito também era muito caro. Mas, não tem jeito de não pôr grama aqui. Então, fizemos um contrato com o projeto, realmente, com escolha de grama, muito tecnicamente. e fizemos aquela maravilha que está lá até hoje, realmente. Inclusive, tem. Tivemos que fazer depósito de água própria para o sistema. Não é ligado no sistema, correr a risco de acabar de um lado, acabar do outro. Então, fizemos tudo independente, tudo irrigado automático, uma grama apropriada, e aí resolveu um problema grande. Pois é, né, Duda? Você, como presidente, chegou à presidência da ABCZ, a gente está falando aí um não-mineiro de fora, mas não é um não-mineiro somente, né? Você, ao longo da sua vida toda, você sempre ficou um árduo defensor da seleção. E eu me lembro até que lá atrás nós fizemos um folheto de folder falando, e a gente falava isso, lembra? Tinha um artigo do geneticista de milho naquela época falando das vantagens, né? Que ao longo do tempo, num longo prazo de tempo, a seleção superaria muitos ganhos com o cruzamento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, é impossível a gente conversar com você e não tocar nesse tema do cruzamento versus a seleção. É um tema que me é muito caro, né, Carnal? Com certeza. Então, eu me convenci realmente de que o Nelore era a saída. Era uma raça competente para fazer o que a gente precisava fazer. E fui buscar, como a gente tem muito pouco estudo sobre o nosso caso, eu buscava na própria raça que se propunha fazer cruzamento com o Brasil, os argumentos. Porque, se você acreditar em todas, está resolvido o problema, porque um elimina a outra. verdade. Uma fala que a outra é tardia, a outra fala que é fértil. Você vai indo, cada um, se você acreditar em todas, está resolvido o problema. Eu faço sempre duas análises. A primeira é qual o efeito do cruzamento industrial na fazenda do que cria. para quem cria, é um desastre o cruzamento industrial. Porque ele leva o rebanho próprio para o zero. Ele deixa de fazer obrigatoriamente seleção. Ele vai fazendo cruzamento e a reposição. Ele não tem. Então, ele vai para o inseminar, fazer um três quartos europeu, enfim, vira um rolo. E, depois de alguns anos, ele está perdido e para. por isso que o cruzamento é de ciclos. Ele vem, fica, depois vai embora, porque o Nelore realmente é muito bom. Então, esse é um aspecto. Outro é que o Nelore foi a medida que é exigido com números fantásticos, o ganho de peso, qualidade da carne. Então, por exemplo, quando eu li alguma coisa favorável no meu raciocínio, e normalmente vinha das outras raças concorrentes, são muito mais estudadas realmente, eu não falo que o Nelore é a melhor raça do mundo, mas para o sistema produtivo no Brasil, no trópico, o que eu conheço é a melhor raça, sem dúvida. Basta dizer que ela entrou no Brasil há muito menos tempo, uma quantidade infinitamente menor, e hoje ela predomina em 80% do rebanho brasileiro. Não é verdade? Ô, Márcia, você está agoniada aí, eu estou percebendo que você está querendo falar, então fala, Márcia. Fala, Márcia. Duda tem uma coerência de pensamento, de atitude, que já que a minha obrigação primordial aqui é comentar do tempo de ABCZ, né? Se na fazenda, na carpa, na cibrapa, vale o slogan 100% Melori, enquanto ele comandou a ABCZ, ele lutou muito pelo slogan 100% Zebu. Então, já que a gente está abordando questões que foram fortes e marcaram a trajetória do Duda, por que da defesa do Duda naquela época da utilização das receptoras zebuínas? Para mim, é uma coisa lógica. A maior qualidade aceita e reconhecida por todo mundo, por todo mundo, é a vaca Nelore. O que tem de melhor da raça é a vaca. Ela é uma fábrica de bezerro a céu aberto. Se adapta perfeitamente à nossa condição, é prolífera, é boa mãe, ela cria... Porque quando houve o encontro do Zebu, principalmente do Nelore, com o Centro-Oeste, com a braquiária, é que o Brasil teve uma explosão de crescimento. Então, ocupou grande parte do território na abertura, né, do Centro-Oeste, mais para o Norte e tal. E a mãe é anelora. Agora, não sei por que cargas d'água, o mercado trocou isso, quando não acreditou. Esse é o problema. Vendo ali que ela é uma boa mãe, ela não serve para ser filha de embrião. Nunca me entrou na cabeça isso. E você ter uma raça, ser presidente da associação, admitir, cruzar com outra, eu acho uma coisa totalmente errada. Eu não entendo o raciocínio de quem pensa ao contrário até hoje. Na época, eu como criador fiz a proposição e foi aceita, mas só que não de proibir, de incentivar quem usasse carne zebu, né, receptora zebu. Mas quando nós saímos, quando o cal saiu, se não me engano, a primeira coisa que fizeram foi voltar atrás nessa legislação. O nosso melhoramento genético é prejudicado porque ao usar uma vaca leiteira holandesa como mãe de um bezerro, né, Lory, o programa não aceita. Então, simplesmente, todo gado de FIV não faz melhoramento genético a partir, vale só os dados dele a partir de 18 meses. 18 meses já está tudo resolvido. Então, isso é um absurdo total, um absurdo. E estava indo muito bem, o pessoal já estava aceitando, primeiro reclamava muito, depois foi ajeitado, porque na minha cabeça eu proibia. Me conformei depois, me conformei não, aceitei que tinha que ser mais devagar. E o incentivo pegou bem, não sei por que foram mexer nisso. como é que as receptoras de buínas da carpa se dão parindo e criando os vizinhos de FIV? Maravilhosamente bem, porque quando eu propus, Bárcio, não foi impunemente, eu fiz um experimento. Eu estava fazendo a minha central lá no Mato Grosso para fazer transferência de embrião na época e peguei um grande profissional, o doutor Múcio, ele que me orientou e com quem eu discutia muito essa questão e ele não era muito a favor do meu raciocínio tecnicamente. Então, quando nós fomos funcionar, eu falei, só que tem uma surpresa. Eu não te falei, mas tem uma surpresa grande, vai ser receptor anelórico, você vai usar aqui, lá no Mato Grosso. Aí ele se puxou, reclamou, ficou bravo. Aí eu fiz um acordo com ele, metade seria nelore e metade seria cruzada. Achamos um fornecedor de meio-sangue lá na região e assim fizemos, compramos acho que 300 ou 400 cruzadas e pegamos 400 nelore. Tudo experimento grande, né? Fim dos quatro anos, puxou a régua o nelore não tinha nenhuma desvantagem, nenhum aspecto, nem naquele que eu esperava que desse, que seria o peso da desmama, né? Porque o piserrinho cruzado está sempre mais gordinho, mais bonitinho. Nem nesse caso houve diferença estatística favorável ao cruzamento. Então, quando eu propus, além desses aspectos que eu já comentei, tem um aspecto real, não prejudica nada. E nós criamos o nelore, meu Deus do céu, é um mercado extraordinário, 600, 700, 800 mil cabeças que poderiam estar incorporadas no nelore resolvendo ainda o problema do melhoramento genético. Olha, toda essa história bacana que a gente está conversando, uma história linda aqui da carpa, uma história que se confunde até com a vida do Duda, ele já falou lá no comecinho da nossa conversa que ele está com 72, 7.2, e, portanto, é uma vida dedicada à agricultura, dedicada à raça nelore, dedicada ao agronegócio, à pecuária. E eu tive a felicidade essa, no comecinho do mês agora, a gente, eu que sou sempre um torcedor, além de fazer trabalho para a carpa, eu ainda torço imensamente, sempre torço para o sucesso dos nossos clientes, a equipe do Duda ainda tem um sabor todo especial a mais, mas esse ano tudo se, tudo superou, né, e o Duda, esse ano teve um fato extraordinário, e aí a Márcia também tem um papel muito bacana, porque eu fiquei muito feliz de a public ter participado desse sucesso todo, que foi esse mega leilão da carpa, e depois desse sucesso todo, a Márcia que está aqui fez um texto maravilhoso e cunhou a seguinte palavra, que eu acho que nem estava no dicionário, mas agora passou a estar no dia a dia da pecuária, que é a tal da porterada. Márcia, fala para mim, como é que foi essa inspiração da porterada? Porterada, eu estava assistindo o leilão, acompanhando no domingo o leilão dos bezerros, o leilão das nuvilhas virgens, das nuvilhas preens e os touros, o comercial na segunda-feira seria o leilão das matrizes P.O., tinha também touros na segunda. A hora que entrou o gado comercial, os bezerros, a gente sabe que os bezerros carpa, eles são muito concorridos, muito disputados, eu estive para colher depoimento do senhor Kiko Coalhato, lá na fazenda favorita em Nova Crixás há dois anos, porque ele sempre foi um comprador, um cliente fiel da carteira da carta. E aí, ele falou lá que sempre o bezerro da carta é o que morre primeiro no confinamento. E lá, há dois anos, ele estava aumentando muito o confinamento dele. Ele falou que estava com um projeto de expansão bem grande, fábrica de ração, é uma produção de carne industrial. E é tudo essas cotas mais exportação. Aí, eu comecei a assistir, o Kiko arrematava, 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 e aí, foi lá para o final, um dos últimos lotes, o leiloeiro, as equipes abriram para dar porteira em vários lotes da sequência. E aí, foram 514 cabeças numa porterada, Duda, foi isso? 517. 517. A minha percepção de jornalista foi, uau, a maior porterada do mundo que eu já vi. Então, não tinha dúvida de que esse era o meu título da matéria. Mas, Duda, qual que é a sensação do promotor do leilão, do criador, que ano que vem completa isso, cinquentenário da seleção, de ver um evento tão comentado, bem-sucedido? Primeira coisa que vem na cabeça é falar que eu estava certo. Eu já sabia. Mas a equipe toda fica satisfeita, né? É gostoso ganhar, né? Como dizia o Adil, é melhor ganhar com gado bom do que perder com gado ruim, né? Foi um presentão antecipado de aniversário para ele, Carlão. Então, nós temos que encerrar, senão eu comece a conversa de novo. E para encerrar, sabe o que eu queria? Eu queria homenagear e agradecer imensamente também a colaboração que nós tivemos no bastidor da Solange Biage e homenagem à Solange. Eu quero mostrar essa foto aqui para ela. Olha só, essa foto aqui é do Obvious Command. Olha só, que beleza. Vou mostrar essa. O Duda com o Pelé, dois Pelés juntos. Foi a última vez que eu orientei. O Duda, foi um bate-bola excelente. Márcia, obrigado pela sua participação aqui. Foi você, como sempre, fazendo a diferença aqui no nosso time da public, fazendo a diferença para os nossos clientes. Eu agradeço imensamente a sua presença. Agradeço o convite de participar do Domingão do Carnão, principalmente com essa estreia espontânea entrevistando o Duda. Foi uma honra e um prazer estar com vocês. É isso aí, Duda. Agora são suas considerações finais, viu, Duda? Carnão, você sabe que a gente torce para os amigos, eu torço demais para vocês também. E nunca me decepciono, porque vocês estão cada vez melhores cada um na sua área. É isso aí, gente, esse foi mais um Domingão do Carnão, então eu quero agradecer imensamente você que ficou até agora aí, nessa já madrugada de segunda-feira. Muito obrigado pela audiência, eu vejo todos vocês com certeza no nosso próximo programa domingo que vem. E aí Legenda Adriana Zanotto